Sexta-feira tá no 12, o pau tá atorando, inclusive a polícia tá pegando, tá pondo no cadeado. Rapaz, cartucheira, meu Deus, aquele 38ão ali, canela seca, hein? Os homens eram brabos, mas a polícia é mais braba ainda, inclusive porque o pessoal do Batalhão Rural pegou esse pessoal. Ladrões de fazendas são presos. Fred Silveira, que história é essa, meu irmão? Pois é, Branquinha, a gente lembra muito bem da época em que morar na fazenda ou ter uma propriedade rural era sinônimo de tranquilidade e paz. Só que os criminosos agora escolheram essa modalidade. Só que eles não contam que aqui no estado de Goiás a polícia age rápido e o Batalhão Rural, claro, não deixou passar despercebida essa ação criminosa, onde os bandidos invadiram essa propriedade, eles furtaram, roubaram, na verdade, várias armas do proprietário dessa fazenda, inclusive também uma picape lá no local pra fugir. Mas o Batalhão Rural, como eu disse, agiu rapidamente, conseguiu colocar a mão nesses criminosos e também encontrar os objetos roubados nessa fazenda. Capitão Cleiton tá comigo aqui. Capitão, uma ação ousada dos bandidos, mas muito rapidamente a polícia consegue, então, colocar a mão nesses criminosos. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Então, Fred, os ladrões, numa ação ousada, eles roubaram nessa fazenda várias armas de fogo, só que não contaram aí que o Batalhão Rural realmente está na zona rural justamente pra evitar esse tipo de crime e combater esses criminosos. Agora, capitão, como é que foi a ação desses bandidos? Eles chegaram na fazenda, onde tinha apenas uma mulher lá no local, foram violentos, inclusive logo depois conseguiram também render o companheiro dessa mulher. Então, Fred, justamente isso. Eles chegaram primeiramente na fazenda, renderam a esposa do caseiro, no momento ele não estava no local. Renderam a esposa do caseiro e fez ela falar onde estavam guardadas essas armas de fogo. Ela, usando de modo de muita agressão e fadigando ela, ela contou onde estavam guardadas essas armas de fogo. E, nisso, o marido dela, o caseiro, veio chegando na fazenda, na propriedade e, com as armas de fogo que eles tinham roubado naquele momento, eles já renderam o marido dela e já amarraram, levaram pra dentro da casa e, de usando de... subestimando eles. E, então, levaram não só essas armas de fogo, mas também equipamentos como bujão, brinquedos, motosserra e o carro da vítima, né? Agora, capitão, é importante nós falarmos sobre isso, porque essas armas são armas do dono da fazenda, que é um colecionador, que levava essas armas, ele guardava essas armas ali nessa área rural. A gente sabe, com todo o direito que ele tem, mas a gente sabe da importância desse alerta, porque botar essa quantidade, foram cinco armas, num local como esse é facilitar a vida dos criminosos. É, justamente. Às vezes, nós achamos que aquilo ali ninguém vai ficar sabendo, a gente confiamos muito em que nenhuma informação irá se divulgar, vazar, mas as coisas não é bem assim. Propriedade rural, nós fico alerta pra toda a população, né? Os proprietários rurais, normalmente, que não guardem essa grande quantidade de arma de fogo, que, ao mesmo tempo, pode se usar pra defesa, mas também pode ser um malefício, no sentido de que os bandidos podem ir atrás dessa propriedade, no sentido de obter essas armas de fogo pra praticar outros crimes contra a sociedade. Agora, Branquinho, presta atenção numa coisa, só pra finalizar aqui. O capitão tava até me explicando que encontrou esses bandidos, tava todo mundo sentado tomando a cervejinha. Encontraram o carro ali na região, patrulhamento rápido, chegou, identificou, inclusive encontrou o chapéu do dono da fazenda. São audaciosos. Eles estavam, abandonaram o carro, nós intensificamos o patrulhamento na região e conseguimos, pelo patrulhamento, localizar esses indivíduos num barracão aberto. Nós resolvemos abordar e, na abordagem, nós verificamos o chapéu. Tiramos foto e mandamos para o proprietário, perguntando se era o chapéu dele. Ele reconheceu, falou, esse é o meu chapéu. E, a partir daí, nós desencadeamos a ocorrência. Capitão, parabéns ao senhor, a toda a equipe. Mendonça também aqui ao nosso lado. Branquinho, os caras são audaciosos. Os criminosos acham que vão agir livremente. Mas se enganam porque aqui no estado de Goiás a bandidagem não se cria. Parabéns ao Batalhão Rural. Obrigado ao capitão que tá conosco aqui. Branquinho, aquela história, né? Foram fazer gracinha e agora estão atrás das grátis, onde eu tenho certeza que devem ficar por muito tempo. Branquinho. Tá aí, né? Obrigado, Fred. Já, já a gente volta.